Bom dia meus amigos, aqui é o Linden com vocês Estou na cidade chamada Cranford Olha que legal cara Olha só que bairro bonito pessoal Bairro lindão mesmo hein Estou aqui fazendo uns trabalhos aqui hoje Não só aqui, mas em diversas cidades Então eu já fiz um, estou a ponto de sair daqui agora Eu falei, deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês Que cidade bonita cara, olha só Casas lindas cara Tem um parquinho bacana aqui embaixo Parquinho legal, o pessoal anda de bicicleta Olha só que legal Nove e meia da manhã Quero trazer pra vocês aqui no centrinho da cidade É uma cidade pequenininha cara, se chama Cranford Falou? Deixa eu parar aqui Uma igreja presbiteriana Lindona, olha que bonita cara Deve estar aí já saber quantos anos né cara Muitos anos, pelo menos uns 100 anos, sei lá Olha que tamanho dos caminhãozão cara, no meio da cidade hein Uma cidadezinha pequenininha pessoal, mas eu achei muito bonito Aqui está o edifício municipal Casinha antiguíssima que está ali Que eles preservam Tá bom, deve ser uma das casas originais aqui do centro Ali está a casa dos bombeiros Firehouse Vamos passar aqui cara, olha que tranquilo que é pessoal Bem bonito Um cidadezinho O pessoal sai com seus filhos, anda de bicicleta Olha que legal Bacana cara Viu que legal? É isso aí cara O pessoal fica aqui que estão filmando hein Mas é Cara, você tem que ser de fora daqui pra poder apreciar uma coisa assim Entendeu cara? Tem que ser de fora cara Eu curto demais esse estilo de vida cara O pessoal tranquilamente vive aqui Leva seus filhos passear cara Hoje é sexta-feira Tá legal? É sexta-feira E olha esse entrinho da cidade Que bonito que é cara Aqui está a estação de trem Tá? Estação de trem Acho que não é ali mas Estamos perto Porque ali está o trio de trem ali na frente Vamos virar a esquerda aqui Pra vocês verem Nove e meia da manhã pessoal Olha que tranquilo Ninguém na rua Cara pagando ali pra estacionar seu carro Mulher entrando no carro aqui Já pegou não sei o que Comprou alguma coisa Estação de trem está ali Tá legal? Olha aqui O ônibus está vindo aí Estação de trem Ali acho que é um restaurante Que está ali Pertinho da estação de trem Eu posso virar no vermelho aqui Então deixa eu aproveitar Que vem esse grande ônibus aí Não, não vai dar Deixa o ônibus passar aí Agora bloqueou total o troço aqui Então a cidade se chama Cranford Aquele cara ali quase pegou no ônibus Deixa eu ir vindo aqui Deixa eu ir vindo aqui Vamos ver se o camarada se mexe aí Olha que lindeza cara Ninguém na rua Todo mundo ou trabalhando Ou em casa Vamos entrar aqui Vou tirar uma esquerda aqui O GPS vai começar a gritar comigo aí Bacaninha ali O pessoal senta lá fora Lá Passando embaixo dos trilhos de trem aqui Essa desenha bonita hein pessoal Bacana cara, olha aí Cranford, New Jersey Pizzaria Que fazem as unhas ali Bacana né Vamos ver Vamos dar uma volta aqui Vamos ver as casas Que tem por aqui Aqui tem um banco Wells Fargo Uma esquerda aqui Aqui são casas também Apartamentos Cranford, New Jersey Eu não sei porque tem muita gente Que fala mal de New Jersey Claro que tem suas áreas ruins né Com certeza Aqui fica o O trem Fica aqui O pessoal está achando os carros deles aqui Usualmente para ir para Nova York Estaciona de manhã e vai embora Mas vamos continuando aqui Vamos ver O que mais Que legal cara Lojinha aí Bonita Sem bagunça Sem sujeira nas ruas Uma limpeza total Tranquilo O pessoal aí andando de bicicleta Olha o casalzinho de volta lá De bicicleta Que eu filmei E eles ficaram me olhando E passeando cara Isso é vida hein cara Isso é vida É nem vou filmar eles Senão o cara vai falar O que vocês estão me filmando aí Mas é legal É bacana pra caramba 7-11 Olha eles estão entrando num parque aí Entrando num parque ali embaixo Bonito né cara Tirar a criançada pra passear É cara Então eu falei Eu vou filmar pro pessoal Pra vocês verem cara Que bacana que é Tem certas cidades em New Jersey Que realmente são muito bonitas Realmente são muito bonitas Muito tranquilas Casas já mais antigas Mas bem preservadas Cara o pessoal compra Arruma Nunca deixa As casas Por exemplo essa aqui ó Mas é belíssima a cama Não parece né Eu sempre preservo Sempre arrumo Tinha bonitas coisas E é isso daí Tem que virar a esquerda Aqui o GPS Já tá gritando comigo Então é isso aí pessoal Queria mostrar mais casas Pra vocês Como eu falei Eu vou mostrar o centro da cidade É que hoje eu tenho muito trabalho Tenho muito trabalho Pra fazer hoje Tá bom E Tô cheio de trabalho Pra fazer Acabei de fazer aqui Cranford Agora eu tô indo pra Maplewood Depois eu tenho aqui Pra Melbourne Plainfield Que fica aqui perto Deve ter que ir pra South Plainfield Que já é área ruim Do Plainfield Tá bom Addison Somerset Somerville E daí eu vou embora Somerville é onde fica Lá perto do Do leilão Tá bom Mas eu já tenho vários Carros filmados Pessoal Então eu já não tô Muito pelo leilão Especialmente agora Por causa que ontem Quase que eu fui ontem Mas não fui Porque tá muito calor Demais Demais Tá 100 Hoje vai fazer 100 degrees fahrenheit Aqui, tá legal Ih, fiz a curva errada Aqui 100 degrees fahrenheit Vai fazer hoje É muito calor Pra que que eu vou no leilão Né, cara Você quer se ferrando Então é isso aí, pessoal Espero que vocês curtiram Tô voltando aqui de volta No mesmo lugar Que nós estávamos antes Deixa eu ver aqui Cara, tô fazendo tudo errado Tudo errado Mas olha aí Beijinho Ó o pica-pão do cara aí Muito louco Pica-pão massa, cara É isso aí Cara, legal pra caramba, pessoal É isso aí Pessoal Fiquem com Deus Conversamos na próxima Tudo de bom Tchau, tchau